Não vou viver como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde vou Às vezes ando só tocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Seio no silêncio cair em mim e basta Quanto tempo começou pra mim agora Eu vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar neste lugar E eu vou lembrar Você Confesso que acordei achando tudo diferente Verdade eu acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há segredos mas eu sempre quero mais É mesmo exatiro ou vaidade Eu não te dou sossego Não te deixo em paz Não vou sair com a porta aberta é como olhar pra trás Não vou mentir nem tudo que eu falei eu sou capaz Eu não vou roubar seu tempo eu já roubei demais Eu tranco a porta Pra todas as mentiras Minha verdade também estava fora Agora a porta está fechada Me lembra você toda hora A hora me lembra o tempo que se perdeu Perder Perder é não ter nada por soar Não ter aquilo que é meu E o que você quer é Orientação Eu vou contar pra todo mundo Eu vou fechar sua lua Eu vou bater na sua porta de noite Completamente no ar Quem sabe então assim Você para em mim Quem sabe então assim Você para em mim Você para em mim